Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre a artrose de mão, uma condição que afeta muitas pessoas e pode causar dor e dificuldades nas atividades diárias. Vamos explorar os sintomas, tratamentos disponíveis e algumas dicas para aliviar o desconforto. Fique com a gente até o final para obter todas as informações essenciais. O que é a artrose de mão? A artrose de mão, também conhecida como ochoartrite, é uma condição degenerativa que afeta as articulações das mãos. Ela ocorre quando a cartilagem que protege as articulações se desgasta, causando dor, rigidez e inchaço. Sintomas da artrose de mão Dor nas articulações Dor nas articulações das mãos, especialmente após atividades repetitivas ou ao final do dia. Rigidez Rigidez nas mãos, especialmente pela manhã ou após períodos de inatividade. Inchaço Inchaço ao redor das articulações afetadas, podendo ser acompanhado de calor e vermelhidão. Perda de flexibilidade Dificuldade em mover as mãos e os dedos livremente Nódulos de Eberden e Bolchard Formação de nódulos ósseos nas articulações dos dedos, que podem causar deformidades. Tratamentos para artrose de mão Medicamentos Analgésicos e anti-inflamatórios podem ajudar a controlar a dor e a inflamação. Fisioterapia Exercícios específicos podem melhorar a flexibilidade e fortalecer os músculos ao redor das articulações. Órteses Órteses de mão podem ajudar a estabilizar as articulações e reduzir o estresse sobre elas. Injeções Injeções de corticosteroides podem ser usadas para reduzir a inflamação e a dor nas articulações. Cirurgia Em casos graves, a cirurgia pode ser necessária para reparar ou substituir articulações danificadas. Dicas para alívio da dor e melhora da função Exercícios regulares Realize exercícios de alongamento e fortalecimento para manter a mobilidade das mãos. Aplicação de calor e frio Use compressas quentes ou frias para aliviar a dor e reduzir o inchaço. Adaptações ergonômicas Use utensílios e ferramentas adaptados para facilitar as atividades diárias e reduzir a pressão nas articulações. Manter um peso saudável Manter um peso saudável pode ajudar a reduzir a carga sobre as articulações. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor a artrose de mão e como gerenciar os sintomas. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar abaixo sobre suas experiências ou dúvidas e se inscrever no canal para mais informações sobre saúde e bem-estar. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que todos possam se beneficiar dessas informações. E se você quiser participar do nosso grupo de apoio, deixe um comentário. Juntos, vamos cuidar da nossa saúde além das juntas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.